. 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 Coelho, rapaziada, estamos aqui conversando com o King, o King já está aqui há bastante tempo, tem 6 anos, ele é morador do complexo aqui. Conta aí um pouco da história que eu estava falando aqui desde a época do Gonçalense. A nossa equipe é montada desde onde pertenecemos a Gonçalense, aí depois surgiu a Sete Máticos, aí ele fez o convite e na hora do nosso encontro mudamos a bandeira e fomos até hoje. Vem cá, você era morador daqui da área? Eu morador nascido do complexo. Conhece Gerardo, conhece o vestido de furo. Isso aqui é grande, não é? De ponta a ponta. Hã? De ponta a ponta. É uma cidade, é uma subcidade. Se tapar os olhos, cai as duas escadas. Não dá pra cair não, porque eu já conheço a ponta a ponta. Ah, tá certo, tá vendo aí? Não dá pra cair não. Não, é sério mesmo, isso aqui, conhece de ponta a ponta. Fiquei também acostumado a faltar aqui para os mortos. Briga, briga, briga muito aqui, fala aí. Tem muita divisão já daqui? Agora não tem mais não. Mas na tua época era bravo? Não podia atravessar pra lá. Não podia atravessar pra lá. E aí se tivesse a namorada do lado de lá? Não ia, encontrava o galo na rua. Era complicado. Ah, meu Deus do céu, hein? Quem mora na Cantal não podia passar pra trota, quem mora na grota não podia passar pra trota. Quem mora na grota não podia passar pra trota. Era um amigo lavando. Depois de mais ou menos uns 10 minutos pra cá já tá... Ah, já podia arrumar na moeda pra lá? Tá, mas eu já era casado. Ah, então você perdeu a época boa. Você perdeu a época boa. Mas é isso aí. O importante é que hoje em dia que as amigos tivam certinho aí, né? Com certeza. Tá vendo aí, rapaziada? Isso é um pouquinho da história do nosso amigo King aí, né? Do complexo aqui da comunidade. Olha aí, estamos no momento aí de entrevista aí com a rapaziada. Estamos aqui, pô, com um rapaz. Olha o tamanho do galo lá, olha. Sem mancada. Olha o tamanho do rapaz. Olha o apelido do cara, bebê. Meu Deus, explica direito aí pra essa rapaziada por que bebê. Porque isso não ficou legal, mano. Olha só, calma aí. A gente precisa explicar. O orador da comunidade, do complexo, do alemão, né? Um dos... Um das comunidades aí, vários mais, né? Mais bang bang do faroeste. E o cara meteu a trilha de bebê. É porque eu sou muito pequeno. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pô, calma aí. Pequeno como, rapaz? Sem mancada, o tamanho do cara. Verdade. O tamanho da minha mão. Pode beber aí, esse cara. É o seguinte, rapaz. Vamos entrevistar aqui uma figura aqui do complexo, Pé de Bolo. Pé de Bolo. Primeiro, o seguinte. Esquida essa Bia, um pouquinho dessa querida aí. Fala pra rapaziada aí. Pé de Bolo. É verdade, não. Eu sou de Salvador. Ah, você é Salvador. Eu sou de Salvador. Eu represento a Brasileira Pão. Batinal Bunião. Eu tenho aqui. Receito chegado aqui. Eu tenho uns dois anos. Eu moro aqui em A1. Aí um colega me chamou pra treinar aqui. O Cardoso. Aí já conheci a galera. Fui lá conhecer o Risadinho e tal. Acabou que eu fiquei aqui. Começa, tinha uma família também. Eu não tenho nada. Não sei nem da Bahia nem nada. Mas eu tenho um apelido do Pé de Bolo. Coisa do Pé é que nem um pouco pequeno. Aí... Mas esse apelido veio pra você ir da Bahia ou... Já veio da Bahia. Ah, mas de Bahia. Mais capoeira, nada. Não, não. Sério? Não, não é uma capoeira. Não sei jogar uma coisinha, mas nada. Não sei. Nada com o baiano sabe. Não, não. É o que eu gosto é esse daqui. É o nosso fã. Esse é o Pé de Bolo aí, rapaziada. A Cheque Marcha aí também fortalecendo o projeto que eu comprei pra eles. Céu, meu amor, eu vou fazer uma nossa capacidade, mas... É o Pé de Bolo. Ah, eu vou botar um termos rapidinho. Tem que botar um trem lá no botão. Tem que botar um trem lá no botão. Não sei, né? Não sei, né? Tem que botar um trem lá no botão? O que tem para dentro? Cuidado aí o... Ó.